Música Olhando no espelho fiel Foi que eu vi o que tenho sofrido Refleti meu passado e senti Que não sou mais aquele menino Que brincava de amor com você Esquecendo que o tempo passava E agora sozinho no mundo E que o tempo entre nós se vingava E agora morrendo de amor Canto esta canção pra você É lembrando o nosso passado Já não sei mais o que vou fazer Só me resta agora pensar Que já fui feliz ao seu lado Esse tempo não vai apagar A lembrança do nosso passado Música A lembrança do nosso passado Eu destinei o passeio Dormigo muito ceguinho Tentei o meu milagreiro E fui pra o mato sozinho Descobri uma fogueira Com os galhos cheios de vinho E passei a manhã inteira E baixou nessa fogueira Aparece a manhã inteira Aparece a manhã inteira Aparece a manhã inteira Quando eu tava achando lindo O viver dos passarinhos Servia perfeitamente Em confronto no biquinho Servia quando ele dava Com o vento do estilhotinho E eu ali tava o intestino Com o ventão de vestido A vida doce e trechinho Música Aí vinha o negro velho Também trazia o negrinho E esse vinho Uma gaiola E dentro dela é um bichinho Perguntei que bicho é esse Diz ele este é o canarinho E esse bicho que está aqui Nas florestas por aí O caço palco é passarinho Cantava a guerra da brava Aquele pobre bichinho Parece até que desio É triste eu viver sozinho Só porque fui procurar Comida para os filhotinhos E fui tirar de tal chaprão E botou nesta prisão E nunca mais me tornei Música Daí eu fui recordando O que já me aconteceu Que há muitos anos atrás Que a polícia me prendeu O juiz me condenou Depois de mim se esqueceu Que eu pelo rádio escutava Quando os colegas cantavam E aquilo me tomou Então eu fui dar contado Quanto comendo me tiro Respondeu ele eu não vendo Eu passei pro meu filhinho Porém saiu uma voz Na boca do corizinho E a gaiola custou dez Se tem dez mil e dez Pode levar o passarinho Comprei com ganhola e tudo Para evitar a descoção E eu fui abrindo a pós-dia E abrindo meu coração E o bichinho foi voando E eu peguei meu violão E o gacinho eu fui dizendo O que tu estava sofrendo Eu já sofri na prisão Quem vai casar de gaiola Pra ver os bichos da grande Deveria ser punido Pela mesma autoridade É que o coração dos bichos Também consegue amizade E o leito faça o que puder Mas os bichos também querem Ter a mesma liberdade Eu bem recebi sua castiga Aqui vai notícias minhas Já que tenho de vencer O papel que ela escreve está manchado Quantos prontos derramado Meus olhos sem você Meu amor eu cheirei tanto Quando você me escreveu Dizendo estou sofrendo Nas mãos de um parecer E seu vestido de noiva Chegando de mão em mão Como prenda de segunda Ofereço em leilão Cristo me magoa tanto Qualquer hora do jeito Chega aqui em vestidência Acabou a correspondência Acabou a correspondência E vou lhe buscar no peito Meu bem, recebi sua castiga Aqui vai notícias minhas Aqui vai notícias minhas Já que tenho de você O papel que ela escreveu O papel que ela escreve está manchado Quantos prontos derramado Meus olhos sem você Meu amor eu chorei tanto Quando você me escreveu Dizendo estou sofrendo Nas mãos de um parecer E seu vestido de noiva Já andou de mão em mão Como prenda de segunda Ofereço em leilão Cristo me magoa tanto Qualquer hora do jeito Chega aqui em vestidência Acabou a correspondência E vou lhe buscar no peito Chega aqui em vestidência Acabou a correspondência E vou lhe buscar no peito Por que será que ela não me telefona Não me dá notícias Por que será? Por que será? Por que será? Que ela não me telefona Não me dá notícias Por que será? Quando ela foi embora Saiu daqui sorrindo Dizendo eu vou voltar Meu amor não se preocupe Você sabe que eu lhe amo Você sabe que eu lhe amo E não vou lhe abandonar Mas o tempo foi passando E eu aqui sozinho Esperando ela voltar Por que será? Nem sequer me deu notícias Será que me esqueceu Já tem outra em meu lugar Por que será? Por que será? Por que será? Que ela não me telefona Não me dá notícias Por que será? Nosso amor era tão lindo Ela tinha meus carinhos E uma casa pra morar Sei que não tenho riqueza Mas de tudo em nossa mesa Não deixava lhe faltar Ah, tô divertido Mas De repente foi embora Dizendo a toda hora E apenas passear Nem sequer me deu notícias Será que me esqueceu Já tem outra em meu lugar Por que será? Por que será? Que ela não me telefona Não me dá notícias Por que será? 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 Que ela não me telefona Não me dá notícias Por que será? Bem ausente De quem amo loucamente Dentro de mim Pelo seu nome Eu vou gritando Eu tô braço Sei que agora se encontra Amando falsamente louco E me pensando Na minha vida Outro amor Também surgiu Tive a esperança De poder me esquecer Não consegui Porque eu sei Que é meu destino Amar alguém Que é de alguém Eu sei que é contra a lei de Deus Não voltarei Jamais eu sei Aos braços teus Me amei demais Também me amou Você foi tudo Em meu viver Mas o destino Transformou Tudo em sofrer Ali nas noites Me lembrança Que eu transporto Seu corpo em cama Para se apagar Aos leis Ali na boca Com meus beijos Tem que embosar Sonhando tanto Com esse corpo Que foi meu Foi tão bonito Nosso amor Amor eu sei Vai ser também Que nunca mais Mas irás voltar Outro carinho Outro amor Igual não tive Mas o pensando Também está Amar alguém Que é de alguém Eu sei que é contra a lei de Deus Não voltarei Jamais eu sei Aos braços teus Te amei demais Também me amou Você foi tudo Em meu viver Mas o destino Transformou Tudo em sofrer Eu sei que é contra a lei de Deus Aos Lord Them Amor eu sei